Então, retomando, retomando o segundo bloco, a segunda parte, ouvimos o Haroldo, que perguntas lançamos ao grupo, que depoimentos queremos fazer, como quiser. O Zane pode falar, o grupo pode falar, vocês vão vendo, vão sentindo. É, eu fiquei com vontade de falar uma coisa. Pode falar? Lógico. Acho que duas coisas que eu observei do que ele falou, uma foi que, especificamente, a gente faz qualificação, vocês falaram banca, banca, mas não é a banca ainda, é uma qualificação, é uma pré-banca, especificamente no SEDES, isso é feito muito próximo à banca pública, que vai acontecer agora, dia 28, inclusive. Ela é diferente do mestrado, onde a banca no mestrado é feita, sei lá, seis meses antes, um ano antes. Então, ela orienta, a qualificação orienta o trabalho, né? Realmente, há uma interlocução aí, né? O nosso caso, ela discute algumas coisas para melhorar o trabalho que já está feito. Então, só para pontuar isso, que é diferente. Melhor, pior, não estou discutindo isso, mas é diferente. E a outra coisa, assim, eu não sei se vem no próximo bloco, mas é você contar como foi, de fato, né? Você contou em tese como é, né? Eu fiquei pensando que você contou de uma experiência incrível, de uma banca incrível, né? As bancas de qualificação, tanto no DP Sedes quanto fora dele, não são tão tranquilas, assim, sempre, né? Você falou de um diálogo, de uma coisa, porque a banca foi muito especial, né? Eu só queria marcar isso, porque não é a experiência de todo mundo, infelizmente. Ok, nossa palavra. Eu respondo ou a gente espera? Não, vamos ouvir, vamos dar uma varrida. Tá bom. E se daí vai fazer uma... Aí a gente conversa. Isso. Fechou. Tudo aquilo que, num primeiro momento, vai sendo vivido como monstruoso, ameaçador, né? Que é o processo de escrita, né? Da gente se colocar através daquilo que ficará. Mais do que o que a gente fala, o que a gente escreve, fica. Fica como legado nosso, né? Então, inicialmente, é muito comum, né? Os alunos postergarem, não se sentirem confiantes, né? Então, quando a gente participa de... Quando eu recebi o trabalho do Haroldo, eu já estou falando especificamente, né? Eu já, de cara, comecei a me encantar, né? Com isso, com a coragem. E quando você começa hoje, Haroldo, falando um pouco desse processo, Liberdade da Masmorra, né? Esse momento que, por mais que a gente tenha um orientador nos acompanhando, é nosso, né? A escrita autoral, ela expõe, ela excita, né? Ela traz certezas, mas também traz muitas incertezas. Será? Então, acho que essa perspectiva de estar participando disso, né? E pra mim, sempre o que me mobiliza, né? Em circunstâncias como essa, é quando eu pego a temática e eu já vibro sem, né? Só no resumo, já tem algo que pulsa e que vibra, né? Então, os trabalhos que realmente são trabalhos que vêm de uma construção de quem está ali naquele campo, completamente apaixonado, envolvido e produzindo um conhecimento de extrema relevância mesmo no que diz respeito à contribuição com uma problemática tão complexa como essa, né, Haroldo? Descobrir-se com câncer na adolescência. Então, ler o teu trabalho, né? É um percurso, né? E participar de tudo isso tem sido um percurso de muita mobilização afetiva pra mim. Então, o que fica pra mim é isso, mobilização afetiva. Orgulho desse novo. Então, é isso. Ai, dou vontade de falar, mas eu vou ficar quieta. Aguenta um pouquinho, eu também tô controlando, mas você imagina, eu não vou falar mesmo, mas vamos ouvir os outros. O que é que ressoou nessa primeiro ciclo? Pega o caderninho, Haroldo. É verdade, deixa eu abrir aqui, eu te posteço por aí. Não esquecer, também as boas emoções a gente tem que, às vezes, anotar e segurar pra ouvir todas. Bom, eu vou trazer uma pergunta, então, já, enquanto o pessoal não traz. Peraí que eu tô no celular agora, Haroldo, eu quero falar olhando contigo. Tô virando as páginas aqui. Eu lembro que a gente, como a gente conviveu na supervisão, eu lembrava um pouco do caso que te trazia, né, da sua experiência lá, das suas sessões, né, no hospital. E eu queria saber mais desse início do processo da escrita, né, como nesse sair da sessão pra escrita, esses primeiros passos, sabe, essas primeiras escolhas, esse foco, né, como é que foi sair também do sete terapêutico, né, da prática e pra escrita. Eu tenho uma pergunta. De curiosidade, sem pressão mesmo, se você acha que dá pra ser o nível 2, você já emendar, entendeu? No nível 2, o que você já tem com o nível 1, ou se você gostaria de mudar, né, porque eu acho que merece aprofundamento, ao mesmo tempo, você é um cara criativo, eu posso ter outros temas que você adoraria pesquisar. É isso. Bem, eu não conheço a monografia, né, eu conheço, na verdade, a Rosane, no grupo, então eu fico, fico muito sem saber de o que perguntar, né, mas pegando o gancho que você perguntou... Desculpa, Georgia, só pra te localizar, tá, esse momento é sobre aquilo que te afetou no que ele disse. Ah, tá. Não do trabalho. Apesar do frio no estômago que deve dar nele, eu gostaria muito de poder, daqui a alguns meses, estar sentindo o mesmo frio no estômago. E sim, eu sigo o TCC da Arterapia e junto o TCC do Psicodrama, né, que é ler a Arterapia a partir do Psicodrama. Quero sentir esse frio. Falar um pouquinho. Acho que o que me afetou foi um pouco a tranquilidade com que o Arudo passou, as contribuições que ele trouxe, né, para a apresentação. Eu achei uma tranquilidade, assim, ele passou uma coisa bacana, né. Eu acho que eu ainda estou um pouquinho como o Tião também falou, acho que eu estou alguns passos antes ainda. Ainda estou tentando encontrar questões, tentando delimitar mais o espaço, assim, onde eu vou construir alguma coisa. Acho que eu ainda estou num alicerce, assim. Mas achei interessante a tranquilidade que você colocou em relação à apresentação, assim, né. Tirar um pouco desse monstro, assim. Pausas são presentes, né? Também. Eu acho que eu vou falar uma coisinha, Arudo, assim, e para o Tom também, que colocou agora a coisa da tranquilidade, né. Uma coisa que eu acho que... Eu acho que o mundo precisa, a gente tem que se esmerar, né, esse exercício do caderninho, porque, sim, essa exposição, como a Rose falou, né, envolve tantas paixões, tantas coisas. E, da mesma forma, quando a gente vai dirigir um psicodrama, a gente não vai para fazer um espetáculo, a gente vai para servir, eu acho, né. É legal conectar nesta dimensão de poder superar a relação da madrasta no espelho, perguntando espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu, né? Então, como é que eu posso... E isso é, assim, está faltando esse tipo de reflexão no Brasil, quando a gente pensa nas questões brasileiras, dentro de diferentes linhas de abordagem, às vezes a gente se perde no quem é que tem razão. Sendo que, assim, o não saber é tão maior, e a gente tem tanto a contribuir, então, quando conecta, por exemplo, nesta tese, acho que tem duas grandes questões, tratar do teatro espontâneo, ou teatro de espontaneidade, não sei como é que você vai usar o termo, dentro de um processo que eu entendo que é psicotérpico, e isso é uma riqueza que apresenta diferenças que precisam ser sustentadas, e que não... Quanto que é importante a gente conseguir discutir isso em todas as gerações, com o caderninho, para a pensa, e se deixa afetar pelo diferente, assim como quando a gente pensa num adolescente com um diagnóstico de câncer, o quanto que isso afeta, e que importante a gente conseguir pensar em alguma coisa para contribuir, e às vezes a gente se perde numa coisa mais narcísica, que é uma judiação, então, às vezes, pessoas muito inteligentes, brilhantes, às vezes se perdem numa briga e que não escuta, ou o que é pior, eu acho que é um avanço quando está brigando, o pior é quando fica em guetos só se auto-elogiando entre si, porque você estava falando da banca, de ter uma certa homogeneidade em alguma... Afetivo, acho que sem dúvida, mas eu acho que a diferença, muito embora na banca, nem sempre, tem toda a razão de pegar gente com especialidade naquilo e tal, no entanto, eu já assisti milhares de bancas com cesarino, que ele começa falando assim, inclusive de mestrado, de doutorado, olha, me convidaram, eu não entendo nada desse assunto, não sei por que me convidaram, e aí ele trazia toda a maravilha que ele sempre traz, cada vez de um jeito, que sempre eu me apaixono mais pela pessoa que ele é, né? Então, eu acho que essa grandeza, a gente está cultivando, e parece que, pelo que me contaram desta qualificação, desta troca, parece que foi muito rica mesmo, né? De diálogo, né? E eu torço muito que a gente siga plantando muitas, muitas assim, né? É isso. Consultem-se para não deixarem aquela questão que eu quero deixar marcado aqui. Eu digo, cada um se consulta, dá uma pausinha para ver se vocês querem dizer, senão a gente vai fechar o bloco e começar com as... com o Haroldo de volta. Eu acho que eu queria dizer mais uma coisa, assim, que o Haroldo procurou a orientação, né? Como estavam falando aí, muito cedo foi com seu caderninho durante o tempo de supervisão, né? E eu acho que ele foi muito corajoso de enfrentar a orientação junto com a supervisão, às vezes deu umas trombadas, mas... Então, assim, o raciocínio, a reflexão sobre o que ia ser feito, ela foi mudando muito durante isso, todo o tempo, né? Mas ele se deixando mudar também pelo... pelo que ia acontecendo. Isso eu acho que é precioso, a gente... Porque a gente fazer um trabalho é aprender, não é falar o que sabe, é aprender fazendo. Então, eu acho que ele se permitiu e se transformando conforme o trabalho foi acontecendo. Isso eu acho magnífico. Ok, vamos respirar e vamos finalizar esse bloco agora só com os olhos espiando ali, enxergando o que eu quero para o próximo bloco. o que eu vou fazer para esse bloco ser interessante. Se enxerga. Se enxergue daqui a um minuto e veja como é que você vai estar e que contribuição você vai trazer. Vamos mostrando e vamos fechar esse bloco. Fechado. Podemos fechar a gravação? Vamos fechar e vamos fechar a gravação?